Olá amigo da EFU, tudo bem aí com você? É o seguinte, eu fiquei afastado do canal por algumas razões Enfim, eu tenho, como você sabe, esse canal aqui pra mim É um canal que é o canal do coração Aqui eu não cobro conhecimento, eu acho Vender conhecimento seria uma injustiça Porque tudo aquilo que eu aprendi com os grandes mestres Nas bibliotecas e enfim Em todos os contatos que eu tive com pessoas que sabiam mais Sobre fotografia, que me passaram informação gratuita Então eu não consigo me imaginar cobrando Ou fazendo grupos exclusivos Então eu tenho aqui uma ligação bastante emocional Com você que está aí do outro lado Que precisa mesmo de uma informação consistente Uma coisa que te leve mesmo pra frente, beleza? E aí uma das razões é que a economia aqui Está começando a voltar pouco a pouco Passinho de tartaruga ao normal O controle da pandemia por causa da adesão mesmo De todas as medidas de segurança Máscara, distanciamento As pessoas aqui de uma forma geral Respeitam muito isso E o resultado só podia ser um retorno rápido Mais rápido do que em outros países No Brasil ainda está um caos O número de mortos Então aqui as coisas estão voltando ao normal E eu tenho que focar no estúdio Que é o que paga as minhas contas Eu não tenho a menor intenção de fazer nenhum curso Sabe? Não é uma coisa que eu tenha na cabeça Fazer curso seria desviar daquilo que é o meu sonho original Desde, né? Há 33 anos que eu vivo esse sonho acordado Quando eu vim pra Portugal Eu tinha 18 anos de fotografia Hoje eu tenho 33 anos de fotografia Depois de 15 anos nesse país Que, meu, eu amo tanto Sabe? Que eu aprendi a cada dia A cada amanhecer aqui Eu agradeço Porque aqui a fotografia tem um espaço Eu tenho a um quilômetro da minha casa Uma biblioteca ao meio da garrete Que, cara, é uma coisa assim É que eu não acredito Sabe? Que eu tenho isso à disposição Aquelas crianças esperando pra biblioteca abrir É maravilhoso isso? É um país lindo Quem cuida das crianças Quem traz as crianças Pra biblioteca Tem com certeza um futuro Muito melhor De todas as maneiras Vai ser Uma criançada É... Culta Né? Com bons hábitos E que acabam deixando o país mais legal Queria eu que o Brasil fosse assim Que pena Mas tudo bem Não é? Cabe a nós Cabe a você Pegar o teu filho E levar ele na biblioteca Sabe? Ou chegar lá na escola E sugerir um passeio à biblioteca Não é bem legal? Eu sou sócio da biblioteca Ando mais um quilômetro Eu tenho o Centro Português de Fotografia Que é um edifício muito grande E dedicado só à fotografia Pessoal eu estou aqui na frente do Centro Português de Fotografia É uma coisa inexplicável O que eu senti quando cheguei a Portugal E vim morar no Porto Por opção A dimensão da importância que o português dá pra fotografia E esse vídeo na verdade mostra o tamanho Você não está me vendo Eu estou falando com você Você não está me vendo Essa é a dimensão que eu enquanto fotógrafo Tenho diante da magnitude Da importância Que o português Que o povo português dá pra fotografia Principalmente Pra velha escola Sabe? É exatamente isso Que é a dimensão Daquilo que eu Quero dizer pra você Nesse vídeo Maravilha? Vamos que vamos Que é nós Vamos lá Mas antes de falar nisso Eu queria só fazer o seguinte Agradecer Por você Ter se unido A essa causa Que eu Que eu abracei Que é Esse momento muito difícil Que o nosso Colega de trabalho O Adler Um jovem 30 anos Que Sabe? Enfim Que você Quem assistiu o vídeo Passado Já sabe Do que eu estou falando Que ele está Ficando cego Sabe? Tipo Estava num momento De desespero E você E você Ajudou Quando eu Sabe? Chamei ali A união Que é a parte mais bonita Da nossa profissão É a parte mais bonita Deste canal Então eu fiquei muito orgulhoso Muito obrigado Que Deus Cara Assim Recompense Cada centavo Que você colocou Do seu dinheiro suado No momento Em que o mercado Já está tão Destruído Por essa pandemia E aí vem você E está aqui do lado Então eu nunca estive Tão forte Como Como ser humano Tão confiante De que existe Alguma esperança Beleza? Então Super Um abraço Gigantesco Muito obrigado Em nome do Adler Da mãe dele Da Adna Ao meu amigo Adriano Que me chamou Na xinxa Para Enfim Usar Essa união Para tentar De alguma forma Ajudar Só tenho a agradecer Em meu nome Em nome do Cara de lá de cima Tá bom? Esse é o cara Tá bom? Então vamos que vamos O agradecimento Que eu quero fazer Ao sistema de saúde português Eu Do dia 19 Que foi ontem Eu Recebi o diagnóstico De cura Médico maravilhoso Do sistema público De saúde Doutor Paulo Príncipe Devo muito a ele Me acompanhou Durante esses oito anos E todos os anos Eu tenho que fazer Um rastreio Sabe? Então São oito anos Que eu sou acompanhado Porque essa doença Volta Então eu quis manter A minha mente Muito tranquila Porque Enfim Me preparar Tanto para uma notícia Boa Como uma notícia Ruim Pensar E eu queria expressar Muito longe Muito longe ainda De olhar no espelho E achar que eu estou Próximo disso Eu sou um simples fotógrafo Sabe? Que tem uma história De sucesso E é exatamente isso Que eu quero mostrar Para você Neste vídeo Então olha que legal Este aqui É um flash da Tec Que eu trouxe do Brasil Que o meu amigo Masumi San Que mora aqui No meu coração Que cara Quando eu precisei O cara estava ali Sabe? Não falhou Este aqui É um flash da Wallimax Esse aqui É o segundo bip Que eu comprei aqui Eu vou mostrar para você Algumas fotos de gastronomia Que são muito legais Ele tem acessórios Como a colmeia O snoot Muito barato Alemão Que eu comprei aqui Então este aqui Inclusive O Masumi Achou que não ia funcionar Porque a frequência É diferente aqui na Europa E eu falei Vou testar E faz 15 anos Que ele está comigo aqui E este aqui É um Godox Um 680 Um TT 685 Para Canon E aí Eu consigo hoje Coordenar Toda a iluminação Como eu faço Com uma câmera DSLR Quer ver? Eu vou abrir aqui Para você ver Olha Eu vou clicar E você vai sentir Olha Olha a rapidez Meu Olha Muito legal Eu vou ensinar Para você De graça Deixa eu só Entender melhor Entender melhor Para que não fique Uma coisa só Para mim Que seja uma coisa Que possa ser aplicada Para você Porém Não se preocupa muito Porque isso ainda É o futuro Eu só quero estar Preparado Para quando o celular Realmente começar A fazer parte Da minha vida profissional Por enquanto Por enquanto Isso ainda É só um estudo Mas para você ver Que esse canal Vai levar você Para onde você Imaginou Do ponto de vista Da inovação Sem nunca esquecer A tradição O respeito Pelos mestres Que fazem parte Disso tudo Que eu sei fazer hoje Sem eles Eu nunca conseguiria Eu sempre falo Que o Photoshop Embora tenha aí Muita gente Que se acha O modernão O cara que chegou Para mudar a fotografia O Photoshop Foi feito Pela minha geração A geração Dos anos 80, 90 Sabe Que estavam atuando Sentaram Se uniram E fizeram o Photoshop Então essas pessoas Que merecem Os nossos agradecimentos O resto É só Meu Figuração Deixa eu falar Uma coisa Que é importante Eu venho de uma época Que Sem internet Onde a gente Dizia as coisas Cara a cara Entendeu? Era assim E não tinha Essa coisa Da coragem eletrônica Que hoje existe Que as pessoas Ofendem Ou que se escondem Atrás do monitor Com um nickname Ali Que é só Enfim Pode ser gente Que te xinga Pelas costas E quando chega Aqui no canal Aprende Enfim É aquela coisa Que você já conhece Como é que funciona E que esse canal Inclusive Luta contra Eu acho Que a fotografia Digital Ela emburreceu Muito O mercado Da fotografia Você que está E sonha E não consegue chegar Porque as pessoas Que vão ensinar Para você São pessoas Que nunca estiveram Na profissão O Brasil Infelizmente Tem muitos Youtubers Acho que isso Se concentra muito Aqui Que não fazem A menor ideia Do que é A fotografia profissional E que se metem A criar cursos Profissionais Então é sempre Aquela desilusão E se isso Faz algum sentido Para você Se você já Comprou cursos E não conseguiu Chegar no resultado Se a pessoa Te prometeu Que você ia ganhar Mais de 20 mil reais Por mês E você não conseguiu Então isso Prova que O que eu estou Falando aqui É real Quando você está No mercado Profissional Você tem que ter Uma coisa Que chama Consistência De cor Porque Imaginemos o seguinte Você chega lá E faz uma foto Daí tem que repetir Se você tem que repetir A foto Você tem que ter Consistência Você tem que ter Uma fotometria Você tem que ter Todo um conjunto Também de informações Que você Na outra sessão Repete igual E está top Quando a gente Fala em fotogel E é por isso Que está aqui Você não pode Substituir isso Por celofane Isso não existe Quando eu Chego aqui E defendo O CTO Da coca Que tem uma tabela Para quem faz cinema Sabe Ou para quem faz fotografia Existe isso Que você vê São três Tipos de CTO De laranja Olha o estado Desse aqui Coitado Por que? Porque este aqui É aquele Que ajusta O tom de pele E tira do flash Que tem uma temperatura Kelvin mais alta Mais azulada Por isso que tem Aquele branco do flash Ele faz com que caia Para 5200 E você trabalhe Dentro de um padrão Kelvin Que deixa a pele linda Sem interferir nos brancos Ele mata um pouco Daquele azulado Para deixar isso aqui Completinho mesmo Vou mostrar para você Uma coisa Que quando eu mostro Pouquíssimas pessoas conhecem Eu uso isso aqui Há muito tempo Que são difusores Para correção Então este aqui Então este aqui Tem este plano Ele tem esta Está vendo aqui Esta textura Que corresponde A este A este Esta textura Daqui Entendeu? Porque isto Espalha a luz Este aqui É 14mm Outros são 20mm Enfim Mas eles Preparam a iluminação Eles espalham a iluminação Para que você Com uma lente De distância focal maior Consiga Enquadrar Dentro Desse ambiente E com a luz Homogênea Pô Isto para foto de evento Cara é brutal É muito bom Sem você Precisar ficar Rebatendo Sabe? Pouquíssimas pessoas Experimentam isso aqui E tem gente Que sai aí Leva sombrinha Em exterior Entendeu? Puta O vento leva E principalmente Quando você usa Em exterior Sombrinha Difusora Translúcida Muito da luz Do flash Que bate na sombrinha Volta Vai para trás Porque é uma superfície branca Então você perde Muita potência Luminosa Percebe? Como é a puta De uma cagada Isso não faz sentido Nenhum Então além da segurança Tem o fato De você perder Luminância Você tem que trabalhar Sempre com cargas Muito altas Forçar a bateria E você Não ter O tempo de reciclagem Rápido Isso é básico Cara Isso assim Qualquer pessoa Que entenda um pouco De fotografia Faz Este aqui corrige Quando você vai fotografar Por exemplo De manhã Que você tem uma temperatura Kelvin muito azulada Este aqui corrige Quando você Está no pôr do sol Que é muito amarelo E este aqui Que é ótimo Para evento Este tem O flash Fica direto Então a luz Vai toda Para o objeto Ou para o grupo Enfim Vai toda Para frente Para iluminar A tua foto Você consegue Ter cargas mais baixas A reciclagem É muito mais rápida Percebe? Você consegue Dar três ou quatro Cliques Assim Tudo com a luz Muito constante E como ele está Afastado Se você Se você Ver ele ficar Afastado Ele fica Ele não Fica encostado Então Muito desta luz Ao invés de ir Para trás Que é o que acontece Com a sombrinha Ela vai para cima Ela ilumina A lateral Então Isto aqui É muito mais inteligente Então aqui Você pode Inclusive Usar isto aqui Para fazer Correções De efeitos De fundo Entendeu? Eu vou entrar No computador Agora Com você E vou mostrar Alguns exemplos Tanto de fotografia Analógica Como de fotografia Digital Onde você consegue Com fotogel De celofane Aí sim Fazer efeitos No fundo Mas nunca usar Como iluminação Principal Porque se você Muda de papelaria Você perde Completamente O controle Da sua cor Olha, eu vou pegar Esta foto aqui Da Mariana Que é feita Com a 20D E vou abrir Dentro do Camera Raw Para a gente Ver o que é Essa divisão E por que Que você não pode Pegar Um Sei lá Um celofane Amarelo E acha Que você Está fazendo Uma correção De cor Entendeu? Porque o amarelo Ele mexe Com as altas luzes Eu vou mostrar Para você Isso, né? Usando o sistema De zonas Eu vou mostrar Para você Que o CTO Que é o laranja Ele atinge Os meios tons E aí Isso sim Faz sentido Para você Corrigir a pele Bom, então A primeira coisa Para você entender Como isso funciona É vir aqui Eu vou transformar Isso aqui Em preto e branco E venho aqui Em black and white Mixer Para você fazer Um preto e branco Bem feito Você pode usar Exagerar No tom de laranja Para ele ficar Reconhecível aqui Mas só para você Entender O que que acontece Olha aqui A construção Da pele Ela é feita Com vermelhos Laranjas E amarelos Beleza? Os Vermelhos Eles mexem Nas sombras Ó Se você ver Eu estou mexendo Nas sombras Vou exagerar aqui Para ficar bem Bem esdrúxulo Mas para você ver Tá? Eu não estou mexendo No meio tom Na pele dela Eu estou mexendo Mais nas sombras Ok? Então deixa eu voltar aqui Agora olha o que acontece Quando eu mexo Com o laranja Ó É na pele Viu ali? Ó Fazer ela ficar Assim Tipo torradinha Ou muito branca Isso é muito legal Para você construir O teu O teu preto e branco Com raciocínio analógico Agora olha o yellow O yellow vai mexer Nas altas luzes Olha Tá vendo? Ele não mexe Nem nas sombras E nem Nos meios tons Só para você entender Por que Um fotogel Amarelo Não é a mesma coisa Que um fotogel Laranja Ou vermelho Ok? Então tem É por isso Que existe Essa tabela Não é uma coisa Feita Entendeu? Enfim Feita aí Nas coxas Beleza? Vou cancelar aqui E vou voltar Então Para o Photoshop Olha Essa foto Da Mariana Olha Vamos ver aqui Feita com a 20D Tá? Olha Edição 0 Você vê assim Que ela está Com as espinhas Aqui ó Eu não tiro E ela não gosta Que mexa em nada Olha aqui ó Tá vendo? É exatamente Como saiu Você vê que não tem Essa de ficar fazendo Pele de plástico E aí O que que acontece? Essa luz que vem de cima É uma luz Que vem da janela Dá para ver Que é meio quadrada Aqui Da janela Que tem no teto Do meu estúdio Tenho duas Então Aqui você vê Que tem um Um rebatedor Dá para ver aqui embaixo E deste lado Que não aparece Eu coloquei Este padrão De fotometria Com Uma diferença De EV Que não Tornasse Masculino O resultado Se fosse Um homem Aqui teria Seria mais escuro Tá vendo? Isso O 20D Com uma lente Se não me engano Uma 50mm Meu Olha a qualidade Você vê a textura Aqui De todo o tecido Percebe? Olha a gama dinâmica Aqui Pega todos Todos os tons Entendeu? Então E aqui Existe uma forma De você Alterar o fundo Que é muito Do caralho Quer ver? Olha Você abre No camera raw E você vê que O fundo Só o fundo Tem azul Se ela tivesse O olho azul Ficaria mais difícil Teria que fazer Uma máscara Mesma coisa Você vai ali No Color mixer Né? Porque antes Era black and white Mixer Aqui color mixer E você vai encontrar Todos aqueles Sliders ali Então O heel Que é matriz É Ele muda A cor Ele altera Então se eu vier Aqui no azul Olha que legal Ó Ganhou verde Meu Ó E sem recorte A única coisa Que é importante É que você Controle Né? Pra que você Tenha um resultado Que não Que não Transforme Esse cabelo Do fundo Esse que está Desfocado Em algo Que seja Artificial Quer ver? Vou exagerar Pra você ver Ó Tá vendo ali? Então ele muda Então tem Um limite O limite é esse Mas eu vou passando Pra cá Você vai ver Que o fundo Imagina você Entregar pro seu cliente Isso Tá vendo? Um fundo verde Agora Não pode Não pode esquecer Que você tem que ter Sempre em atenção Que É Isso aqui Não pode Para ter esse resultado Diretamente aqui Você não pode Ter nada Por exemplo Sei lá Se isso aqui fosse Verde Então você evitaria O fundo verde Porque alteraria Esse verde Nesse caso Eu fiz de propósito Deixei um azul Chroma Key Que eu tenho aqui Assim Né? Que é um fundo E eu Sabia que Como só tinha azul Eu ia fazer Tudo isso em azul E aqui você tem A saturação Aí o cliente fala Ah, mas eu queria Tanto uma coisa Mais neutra Mais vogue Dos anos 90 Que o fundo Daquele cinza É 18% Beleza Você tira a saturação E você tem um cinza Olha o resultado Meu Olha que perfeito Está vendo? Você tirou a saturação Daquele fundo cinza Daí você vai voltando E tem esse cinza azulado Que é um cinza Completamente vogue Se você fizer Uma pesquisa de capas Esse cinza vogue É muito comum Nos anos 90 Até começo dos anos 2000 Que eu acho lindo É um cinza Meio 18% E aí Eu vou fazer o seguinte Vou voltar aqui E luminância Luminância o que é? Você É, peraí De até voltar para a saturação Eu tirei a saturação Mas eu posso colocar a saturação Aqui eu já não gosto muito Normalmente a saturação Eu uso negativa E nunca positiva Então eu vou deixar aqui Com esse cinza azulado E aqui Luminância É exatamente A luminância O tom A densidade E é como se você Estivesse trabalhando No sistema de zonas Então, ó Eu consigo fazer Um cinza mais escuro E consigo fazer Um cinza mais claro Não é muito legal? Então, já mostrei para você Depois você volta no vídeo E treina aí Então eu tenho Esta foto Que foi um editorial De cabelo Para uma revista daqui Que chama Revista Reflexos Eu fiz a capa E o editorial E essa E essa foi uma das fotos Da sessão Então você vê Que o fundo É levemente azulado Está vendo? Então eu peguei Um CTB Um azul Que é o mais leve E pintei O fundo Está vendo? Mas não Não deixei Que esse azulado Interferisse No tom de pele dela Então eu fiz aqui Fiz uma barreira Construí uma bandeira E fiz Então você vê Que todo O tom de pele Essas coisas aqui Principalmente É tudo super normal Porque eu não posso Usar na frente Nenhum celofane Ou Entendeu? Que isso vai interferir Não tenho consistência Chega lá E fala O celofane É um laranja É um laranja o quê? Laranja celofane Sabe? Celofane é bom Para você embrulhar Ovo de Páscoa Entendeu? E não para você Fazer fotografia E aí eu vou mostrar Uma outra foto Que é da mesma sessão Onde eu usei Esse Deixa eu botar aqui Para você ver Onde eu usei Aí Um Um Tingimento Do primeiro plano Está vendo? Eu usei Você nota Que isto aqui Tem uma interferência Essa já é uma foto Mais artística Uma coisa que a gente Fez mais para nós Então você vê Que aqui Tem Um Eu deixei O flash É A temperatura de cor Do flash É Mais amarelada E deixei invadir Então você vê Que tem uma diferença Muito grande E como O fundo é azul Que eu mostrei Na outra foto O resultado Foi um leve Esverdeado Consegue ver Que isto aqui Juntou o amarelo Com o azul E deu esse tom Esverdeado Que é aquilo Que se faz Em pintura Se você pega Azul Com o amarelo E junta Duas tintas E junta Você tem o verde Que foi o resultado Disto aqui Entendeu? Então Todo o cabelo Ganhou um tom Mais acobreado Isto aqui Foi feito Para nós Para exemplificar Inclusive Para você aqui Agora A diferença Entre uma coisa E outra Vamos voltar Para você ver Esta aqui Deixa eu voltar Aqui Essa É sem Nenhuma interferência No primeiro plano Esse é o tom Que foi escolhido Esse para ser publicado E o outro É um tom Mais Descomprometido Com a verdade Cromática Beleza? Então vamos passar agora Para esse aqui Olha Esse é uma fotografia Analógica Deixa eu ir Para cá Olha Fotografia analógica De uma modelo Linda Que é a Kelly Christie Que é Meu Enfim Ela é demais E como era um editorial De inverno O tom de pele Não podia ficar Como o verão Ele teria que ser Um tom Mais azulado Então eu Pus celofane Nos flashes Esse fundo É um fundo Preto É o chão Do estúdio Então como a gente Pisava bastante Ele ficou aqui Levemente desfocado Deu essa textura Que é casada Com essa textura Aqui dessa blusa Está vendo? E aqui na frente Você vê que ela Não está azulada Que ela tem um tom De pele Mais natural Então o que eu fiz Na luz da frente Que é um snoot Bem fechadinho Eu afastei um pouco E coloquei um filtro Um filtro Aí sim Um filtro rosco Sabe? Um filtro em folha Coloquei na frente E aí É que é um filtro Para cinema É como se fosse Um fotogel Esse que você tem Para flash Só que ele é grande Ele é em folha Então eu coloco na frente Então eu corrijo Essa luz frontal Porque todo esse azulado Que tem aqui Esse amarelo mata E da onde vem isso? Vou pegar aqui Para você também entender Para não ficar Nenhuma dúvida Eu vou abrir isso aqui Lá no Camera Raw E você vai ver O seguinte Vamos aqui no Basic E você vê Olha Está vendo? Azul e amarelo São cores complementares Verde e magenta Vamos esquecer Esse aqui de baixo Mas se eu tenho azul E eu quero Deixar isso aqui Mais amarelo Você vai ver Eu vou pegar Eu falo assim Olha Eu quero fazer O balanço de brancos Aqui Quero deixar Isso aqui Preto Ele vai reconhecer Que tem muito blue E aí eu vou clicar Olha Aí você vai ver O tom Que era do fotogel E aí deixa eu voltar aqui E esse Era o tom do azul Os dois combinados Resultaram Nesta foto aqui Que você viu Está vendo? Não é aleatório Meu E daí eu acho Que a grande vantagem De você ter o domínio Ter a sorte que eu tive De viver na fotografia analógica E transportar isso Para o digital Meu O digital é uma baba Sabe? Se você só não domina A fotografia digital Você for Meu Ou muito Mal formado Entendeu? Ou muito mal informado Então acho que aqui Esse canal Ele tem a A missão De Jogar uma vacina Nessa pandemia De lagartixada Entendeu? E trazer um pouco Um pouco mais De esperança Para você conseguir Se destacar Essa é a ideia Desse canal Por isso que eu estou aqui Então Você aqui Olha Você pode vir aqui Nos layers E você vai encontrar Fotofilter E aí você vê Que tem O 85 O LBA O 81 O 80 LBB 82 Então você não pode chegar Na papelaria E falar assim Me dá um celofane LBB Ou me dá um celofane 81 Entende o que eu estou dizendo? Como isso É mais técnico Você não pode fazer Uma cirurgia Precisa Com uma faca de cozinha Então depois você tem Todos aqueles Outros Que você pode usar Entendeu? Então você consegue A partir do raciocínio E da informação Bem construída Analógica Que é a digilógica Você consegue transportar isso E fazer esse efeito Para o seu cliente Com várias cores de fundo Como eu ensinei Com várias Correções Na parte Que necessita Ter precisão E você detona É a grande diferença Se você for comparar isso Que a gente Olha, é fácil Compara o que você aprendeu Hoje E compara Com algumas pessoas Que ensinam Por aí Você vê que só hoje Você ultrapassou Essas pessoas E elas que acelerem Que melhorem Aquilo O conteúdo Porque fotografia Não é brincadeira Fotografia É coisa séria Beleza? Então eu vou escolher Aqui Fazer o seguinte Eu vou Mexer No rosto Ok? Eu vou deixar o rosto Mais bronzeado Só para você Entender a mecânica Da máscara Então é o seguinte A máscara Só funciona Com o Brush Tool Que é o atalho B B de Brasil E você Aqui Você tem Que trocar Os tons Preto Ou branco Então vamos supor Que você tivesse aqui Pintado alguma coisa Se tivesse vermelho Quando você pinta de vermelho Olha Que dá esse cinza aqui Está vendo? Olha Quando você coloca Ele fica um cinza Então Não é por aí Então o que você faz? Deixa eu voltar Aqui Espera aí Deixa eu voltar Então tem que ser Ou branco Ou preto Você vê que aqui Está laranja E branco Então é só você apertar A tecla D De dado Fica preto e branco Esse é o primeiro passo Então se tiver O brush Do mesmo tom da máscara Branco com branco Não acontece nada Que nem você pintar Branco Querer escrever em branco Numa parede branca Não acontece nada Depois você vai ver Que isso também é muito útil Não é uma coisa Que você Que não serve para nada Mas tem que ser invertido Então você aqui Tem duas opções Ou você clica Nessa setinha Inverte Ou você vai no teclado E coloca X Então lembrando Para você Deixar tudo preto e branco Aqui certinho É a tecla D E para você fazer Essa inversão É a tecla X Aí é preto Então você vai ver agora Que vai começar a acontecer Uma magia aqui Então com o brush preto Você vai passando Deixa eu mostrar aqui Pronto Eu coloquei Esse fotofilter Sobre toda a foto Então ele entrou no azul Ele deixou o rosto Vou até exagerar aqui Só para você Para efeitos pedagógicos Então você vê que Ele interferiu no azul Colocou Deixou roxo Então o que eu faço Em cima da máscara Com o brush em preto Que eu quero anular Eu passo Nesta área Que eu não quero Interferir Beleza Então vou aqui Passei Deixei o rosto dela Venho e passo aqui Mas eu não tenho certeza Se eu passei na máscara toda Se falta algum pedacinho Então eu venho aqui Aperto a tecla Alt Clico na máscara E aparece a área Que eu passei Olha que legal Então aqui tinha esquecido Eu venho Passo Assim eu normalmente Faço a capacidade A 100% Para ter certeza Que eu tirei tudo Então eu sei que agora Eu tenho A região azul Completamente Original Venho com Alt De novo Ok Então você vê Que tem aqui Vamos supor Que eu vá Passar Que eu ultrapassei Aqui Vai Em cima da blusa Aqui que entra Aquilo que eu falei Da máscara Sendo da mesma cor Então a gente está aqui Com o brush preto A gente já isolou Teve certeza De que está tudo Certinho Olha Então eu tinha exagerado Aqui Só para mostrar Eu consigo agora Acertar o tom Olha Eu consigo Desde isso aqui Que é exagerado E eu consigo colocar E eu consigo colocar O tom que eu quero Então eu tenho Olha Percebe que no rosto dela Eu fiz uma correção E no fundo Eu não mexer Isso é o que você pode fazer Na pós-produção Isso tem mil formas De aplicação Mas quando você faz isso Na hora E eu ensinei para você Como faz Meu O cliente não vai acreditar E colocar a intensidade Do tom de pele Que eu quero Então olha Antes E depois Então aqui Seria um resultado Com um tom Mais verão Na verdade Eu não queria isso Porque a gente tinha que ter Um tom mais invernal Que é esse aqui Beleza? E depois que você tiver Isso aqui Como não está incorporado No arquivo Você tem que unir As duas coisas E meu Sinceramente Esse canal Tem essa pegada Entendeu? Nada de Informação cloroquina Aqui Nada de cobrar De você Sabe? Porque tudo aquilo Que você aprende Ele tem um efeito colateral E se você faz Na hora Para o teu cliente O efeito colateral É maravilhoso O efeito O colateral Positivo Porque o cliente Vai olhar para você E vai falar Pô, esse cara Pinta com luz É diferente de você falar Ah, depois eu vou acertar No Photoshop Bom, daí aqui Já um outro caso Olha, isso aqui É feito com a 20D Deixa eu botar aqui E o fundo Aqui Era Era um branco Assim Um gelo É um chão De madeira Aquela madeira Artificial Sabe? E aqui Eu cobri Todo Todo Todas as As Cabeças Com o celofane Ok O celofane Que você pode até combinar Você pode pegar um amarelo E juntar com laranja Para você ir controlando o tom Sempre esticado E não deixando dobrar Porque quando você dobra Ele ganha O dobro de densidade É como se você colocasse Dois Duas folhas juntas Então você estica direitinho Cobre E a A luz Né A Toda O modificador Então o fundo Era com esse tom De amarelo E aí Na frente Eu usei um fotogel Para dar Para somar A pele dela Esse tom Mais É Dá um bronzeado Na pele negra Que dá esse resultado Que eu Adoro essa foto Entendeu? Eu acho que Isso é uma É uma Combinação Cromática Entre celofane No fundo E fotogel Mesmo profissional Na frente Que vai te dar Uma ideia Bem legal Assim do resultado Vamos voltar Vamos ver outros Aqui Olha Outra coisa Aqui Também Isso aqui Foi uma capa De uma revista Que eu fiz Isso é em fotografia Analógica Deixa eu voltar Você vai ver Eu escaneei Direto da capa De revista Então você vê Que tem umas manchas Aqui e tal Não é o cromo Nesse caso Entendeu? É Já é a capa Da revista Então olha O que eu fiz Eu pintei O fundo E na frente Eu usei Flash Com Com Fotogel amarelo Da Rosco Então dei Esse tom De verão A modelo É super branquinha Mas ela ficou Com esse tom De verão Você vê que Os brancos Não são atingidos Porque isso é Pro E o fundo Ficou azulado O fundo Eu sempre usava Celofane Mas para iluminar O primeiro plano Não faça isso Isso vai fazer você Perder completamente O controle Beleza? Gostou disso aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, essa aqui Da Jéssica Também com a 20D Vamos ver Que está em alta resolução Vamos ver Olha Olha isso 20D Nem está com a resolução total Está ainda Com 50% E aí vamos fazer Vamos brincar aqui Com o fundo Então vamos lá Mesma coisa Para você guardar Camera Raw Filter Deixa ele lá Vamos aqui Para você Não esquece Já está aqui Está vendo? Sistema HSL E aí vamos pegar Olha Não tem nenhuma cor Aqui Que tenha no corpo Nenhuma blusa Nada Então vou pegar aqui Vou pegar o fundo O fundo tem esse azulado Então vou pegar aqui no fundo Na luminance E vou deixar esse fundo Mais claro Mais escuro Está vendo? Eu posso pegar aqui E mudar esse tom de fundo Porque aqui É mais esverdeado Tem pouco azul Mas olha Eu já consigo Ir mudando Meu Isso vai fazer o teu cliente Nem acreditar Agora olha Olha aqui A pele Está vendo? Não tem edição na pele Para que edição? Hoje em dia Você tem até um cabelinho aqui Hoje em dia Isto aqui É moda Quando a mulher Aparece como ela é Vai por mim É só você pesquisar Mango H&M As revistas Internacionais No Brasil Ainda existe aí Alguma Alguma Uma tendência Para edição Mas isso Por causa Porque a moda É mundial Isso já está chegando Firme Mesmo aí também Beleza? Eu queria falar Uma outra coisa Que é importante Antes de encerrar Os únicos serviços Que eu Que eu Presto Além desse contato Gratuito Aqui com o canal Que daí é serviço É profissional Eu tenho que parar O meu tempo É a mentoria profissional Que é uma coisa Muito séria Não é para qualquer um É pressão total Se você quiser mesmo Dar o grande salto E passar por cima Desse nível Aí eu indico E eu garanto Beleza? Isso é que é diferente Quem garante Merece confiança Nós temos aí O caso do Beni A gente vai Até essa próxima semana Eu estou Mais tranquilo Eu quero tirar Mais tempo Para o canal Eu tirei Uma semaninha De férias Depois dessa Desse tempo aí Meio atribulado Quero curtir um pouco A vida E esse canal Faz parte Desse momento De relaxamento E eu poder Compartilhar com você Verdades que poucas pessoas Tem a condição Porque eu estou aqui ativo Eu estou com um cliente novo Na agulha Sabe? Eu vivo O mesmo problema Que você vive De manter o faturamento Eu também vivo Mas eu consigo Por quê? Porque eu tenho experiência Como eu mostrei para você aí Se você tiver um trabalho Que é pontual Um desafio Para um cliente novo E você não está Preparado para isso Entre em contato comigo A gente faz uma consultoria Pontual Só para esse trabalho Beleza? Para você fazer um portfólio E já ganhar esse cliente E também os meus ebooks Que vão ajudar Porque eu escrevi Aquilo com o coração São guias práticos Para que você consiga Dominar a iluminação Dominar a direção Você sabe Que lente que você usa O que é correto Enfim Enquadramento E uma série de coisas Ligadas a fotometria Que é a grande diferença Naquilo que o meu trabalho Representa dentro do mercado Eu entrego para o cliente Na hora Eu surpreendo Como eu mostrei para você Aí na construção Da combinação De fotogel Com fotogel Com celofane Entendeu? Ou de fotogel Com fotogel Ou isso aqui Que eu já mostrei Lá no começo do vídeo Todas as informações Estão na descrição Tudo certinho Pode entrar em contato comigo Se eu não responder na hora Eu respondo no outro dia Principalmente essa semana Que eu vou estar bem tranquilo Tá bom? Um abraço Para você Um agradecimento gigantesco A velha guarda Sem a qual eu não estaria aqui O próximo vídeo Vai ser bombástico Vai ter Mariana Na veia Você vai gostar Tá? Olha Bom fim de semana Para você Obrigadão Boa semana Bom tudo Boa vida E tchau Boa vida Transcrição e Legendas Pedro Negri